Estamos cada vez mais perto do final do primeiro dia de evento aqui na Final 4 da ESC Online Master League Portugal by ROG. Pica, primeiro dia, já tivemos surpresas, mas também podemos olhar já aqui para o ambiente no evento. O que é que estás a achar deste primeiro dia de evento? Olha, sinceramente, acho que a adesão ficou um bocadinho a desejar. Estávamos à espera de ver um bocadinho mais, apesar de sabermos que amanhã vai ser, teoricamente, o dia da grande final e a malta tem sempre aquela tendência de vir sempre à grande final e abdicar um bocadinho mais do primeiro dia. Em relação à questão das surpresas, sendo muito sincero, não estava à espera de ver as surpresas vindas de Velox. Eu acho que toda a gente contava com a possibilidade de GTSC ser a equipa a surpreender. No entanto, foi a equipa surpreendida, foi para casa mais cedo, talvez altura para pensar em algumas mudanças. É verdade que temos aqui o duelo entre Ford e Winnie, só que à partida poderá ser aquele duelo da grande final, mas acreditas que amanhã Velox pode surpreender uma destas equipas? Para já ainda não temos resultado final deste jogo, mas achas que pode haver alguma surpresa amanhã? Tendo em conta aquilo que vimos no dia de hoje para conseguirem vencer a equipa de GTSC, o Inferno foi um mapa que sim, sem dúvida, eles trabalharam bem. Em relação ao NUK, acho que foi um bocadinho mais naquilo que seria já um plano B, e o plano B passou um bocadinho mais pelo individual. Tiveram o Icarus no segundo mapa incrível, tiveram o Fresbee e essa guerra no primeiro, que fizeram também um trabalho espetacular para puxar a equipa lá para cima, mas acho que esse 2-0 acabou por vir muito atrás desse individual. E amanhã, quer contra a equipa da Ford e Winnie, quer contra só, eu acho que é difícil eles irem buscar um mapa, até porque o tal Inferno que eles hoje trabalharam bem, não sei se será uma grande possibilidade para trabalhar no dia de amanhã. Temos 4 equipas nesta Final 4, aliás, tínhamos 4 equipas nesta Final 4 da MLP, e duas delas apresentam alterações de última hora para chegar a esta competição, à fase decisiva da competição. Porquê que isto acontece quase sempre a um passo aqui da competição? Olha, com o Velox começa a ser tendência, é esquisito, porque é a terceira temporada consecutiva que eles acabam por o fazer. Eu sei que, pronto, infelizmente houve alguns motivos pessoais do lado de TUTEC que forçaram estas mesmas alterações, e depois acaba por ser muitas vezes quase como uma bola de neve. Em relação à equipa de GTZ, tendo em conta as palavras utilizadas pela organização, pelos motivos pessoais e académicos, acreditando nisso, obviamente, fica um bocadinho no mau timing, vamos chamar assim, porque eu vou acreditar que poderia haver possibilidades de estender, de alguma forma, aqui a participação do Slax até a MLP. Inclusive, tivemos já o link, se não estou em erro, a dizer que uma coisa é trabalhar com Slax, outra coisa é vir sem Slax. Portanto, acho que fica um bocadinho marcado pela negativa nesse sentido, tendo em conta que o GTZ tinha aqui condições para vir apresentar a tal surpresa, como há pouco falava, e ficou aquém das expectativas. Portanto, não sei, fica ali um sentimento agridoço em relação a esta possível mudança. Já vimos também aqui neste jogo entre só e for the win, que é o jogo que está a decorrer nesta altura, um cheirinho daquilo que pode ser a grande final. Qual é a tua previsão para o vencedor desta Escolma de Massa da Liga de Portugal? Olha, eu acho que continua a ser uma grande dúvida. Estamos aqui a ver a Malta ainda a torcer de um lado para o outro, estamos ainda com alguns momentos de indecisão. Acho que este inferno pode decidir alguma coisa para aquilo que obviamente é o arranque naquilo que será a grande final, obviamente, porque é uma melhor de 5, dá-te um mapa de vantagem, mas ao mesmo tempo eu sinto que pode não ser decisivo, porque quer a equipa da for the win, quer a equipa de só, têm estado aqui com vários mapas. O Overpass tem sido o trunfo do lado da equipa de só, o D2 tem sido claramente o trunfo do lado da equipa da for the win. Eu vou tocar numa tecla que acho que é pertinente para só, que é a questão story, acho que story tem que aparecer claramente para puxar a equipa para cima, porque temos visto um bocadinho de tudo e falta um bocadinho de story, do lado da equipa de for the win. Eu acho que a Ruas Doce tem sido claramente, novamente, um dos jogadores mais, se está do outro, tem estado também on point, eu acho que vai ser muito nesse duelo, se está do outro story, jerks tem dado delivery, eu acho que vai ser just a Ruas Doce, qual dos dois se apresentar a melhor. Isto contabilizando, obviamente, a equipa que sair daqui vencedora, levando um mapazinho de vantagem, à partida pode vencer, pode vencer a MLP, e se for for the win, junta-se também à questão do retake. Já agora que estamos aqui numa de previsões, quem é para ti até agora o jogador do momento, aliás, até agora da competição, e quem é que pode ser o grande MVP deste Final 4 Days, com a nossa cidade de Portugal? Já tivemos Icarus em grande forma, temos também aqui excelentes exibições de arroz doce, de jerks, o que é que tu achas? Eu acho que se tivesse que decidir no dia de hoje, eu talvez diria Icarus, não é? Mas tendo em conta que vamos ter um dia de amanhã, e eu prevejo que o dia de amanhã pode não ser tão sorridente para a equipa de Velox, acredito que novamente a escolha vai ter que recair aqui sobre um dos jogadores de fora da win ou de só. Estava a ver ali as postações de Roma no overpass, o D2 depois chegou ali um bocadinho à cana das expectativas, o arroz doce responde no tal D2, tem sido aqui quase que um 50-50, é uma balançazinha, num lado é para um, num lado é para o outro, não sei, não tenho estado a acompanhar muito aqui este inferno, mas eu talvez arrisco dizer que se for da win sair por cima de toda a MLP, a Rua de Doce é capaz de ser o nome que mais vai vir ao de cima, se for do lado da equipa de só, eu acho que vai ser Jerks, que tem sido uma das maiores surpresas pela positiva, para quem acompanha não é, mas a malta que se calhar não estava tão a par, acho que Jerks acaba por ser sem dúvida alguma esse nome. Amanhã é o dia da grande final, há algum apelo que queiras fazer lá para casa? É, eu acho que aquilo que toda a gente tem falado, aquilo que estamos à espera, ver talvez a arena cheia, não é a arena, o pavilhão cheio, porque hoje ficou um bocadinho a desejar claramente, acho que toda a gente estava à espera de ver um bocadinho mais, não é uma arena assim tão grande, portanto acho que temos mais do que condições para encher, portanto olha, a malta que nos está a ver lá de casa, que apareça, que venha fazer a festa connosco, que venha torcer pelas equipas, e que acima de tudo aproveite também para estar com os jogadores e para experienciar um evento destes.